Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo com o Voyaginho novamente na área né mano E vamos gravar mais um carro vlog pesado aí com vocês, né Olha aí mano, Voyaginho tá de novo, novamente em mãos Cê é louca Pra quem tava com saudade, pra quem curte o rolezão de Voyage Quadrado Estamos novamente aí com ele Gravando aquele vidião monstro né, com o carro Então bora sair com mais um rolezão do Voyage Nossa senhora, Voyaginho na área Fih Voyaginho pra quem tava com saudade, estamos com ele novamente Fih Chama Nossa que da hora mano, que da hora Faz muito tempo que a gente não tira ele da garagem assim pra dar um rolezão mesmo né E a gente decidiu aí tirar A gente vai trazer muito projeto, muito vídeo com ele né E eu peço pra vocês que fortaleça rapaziada Fortaleça, deixa muito like, se inscreva no canal Quem puder apoiar aí mano, que agora a gente tá com uma nova plataforma aí no YouTube Embaixo aí onde vocês deixam like, comentário Vai ter uma ferramenta chamada assim, Valeu Que que é esse Valeu? Seis clicando lá vai aparecer uma tabela Agora vocês podem ser apoiador do canal Pode tá enviando 2 reais, 5 reais, 10 reais É totalmente seguro rapaziada E todo esse dinheiro vai ser desenvolvido pro meu canal mesmo né Trazendo projetos Projetos, o dinheiro vai ser investido ali no canal mesmo rapaziada Então aí quem enviar qualquer valor desse daí O nome vai aparecer lá no meu canal lá Vou tá agradecendo de verdade E vai ajudar a gente a trazer projetos Pra quem quer ver projetos com Voyage Projetos com Polo, projetos... Cara, vai trazer... Vai ajudar ali muito projetos cara Muitos sonhos que a gente tem em fazer no carro Vai ajudar bastante Vamos ver se meu celular tá aqui, tá Então eu peço pra vocês que fortaleça mano Fortaleça demais Pra quem gosta do Voyage Pra quem apoia a gente no canal É uma forma de vocês fortalecer cara Porque pra quem não sabe A gente que cria conteúdo A gente gasta bastante dinheiro pra gravar né Pra comprar peça, comprar as coisas E a gente às vezes não tem o retorno Que era pra ter Pra ajudar a gente aí a se manter no canal né mano Então a gente tem que investir o dinheiro nosso mesmo Pra tá fazendo as coisas Né, mas se é uma coisa assim que a gente gosta de fazer Entendeu? Mas essa nova ferramenta do Youtube aí De vocês ajudar com qualquer valor Nossa, vai fortalecer demais cara Nos projetos, é louco Mas só envia quem quer rapaziada Ninguém é obrigado a fazer nada Só se quiser ajudar em algum projeto Ajudar a gente aí na luta aí Né Então, nossa Maior Voyaging cara Tá de volta aqui novamente Fazer um tempo Muitos pediram Muitos falaram Ô garra, cadê o Voyage cara Sumiu com o Voyageão cara O que que tá acontecendo com o carro Não sei o que Então aí com o Voyage novamente Vamos trazer uma série de vídeos Aí interessante pra vocês aí Ué, a gente tá andando, né Depois que esquentou ali O negócio tá chamando Vamos ver É, tá indo bem mesmo Ó Vai que vai, fi Tem radar ali pra trás não, hein De nada Vai que vai, mano Nossa Saudade do Voyage, cara Moleque cara que curte esse carro Vlog aí de Quadrado Vamos aí novamente Naquele vídeo Eu postei um vídeo Há um tempo atrás aí Que eu tava falando lá É Gastei 12 mil reais No Voyage E abandonei Tipo assim Eu não tinha abandonado Eu coloquei no título Porque ele tava parado Fazer um tempinho já Né Mas ele sempre tá limpo Ó, vocês podem ver Sempre tá limpo Não tá abandonado Parado Juntando traço Sem ferrujando Não Sempre tá limpo por dentro Sempre tô limpando aí Meu pai também tá dando talento Sempre Só que abandonando assim Faz tempo que eu não pego Pra gravar Né Porque eu não saio com o carro Realmente assim Pra gravar Nem saio pros lugares Então Por isso que eu falei Que tava abandonado Mas realmente Ele não tava abandonado Eu simplesmente Eu não tava saindo com o carro Mas O carrinho tá filé, cara Filé Falta colocar um carburador Mais top nele Pra Mano Pra ele andar um pouco mais, né A única coisa que falta Pra pôr nele É carburo Que de resto Foi feito tudo Aí gastamos mó dinheiro Como eu falei pra vocês Aí gastei 12 mil reais nele, né Então A única coisa Que a gente não colocou Foi o carburador O carburador Vocês sabem, né, mano O carburador Você coloca um combustível ruim ali Já desregula E esse carburador Que tá aqui, mano Ele não é um carburador Muito bom, não, cara A gente já comprou ele Meio bichadão Foi na época Que meu pai Não tinha muito dinheiro Pra tá comprando peça Pro carro Então ele comprou Então faz muito tempo Que você carbura Que tá nesse carro aqui, velho Muito tempo mesmo Nossa, cara Mas eu tô com saudade Desse carro aqui E falar pra vocês Rapaziada Nossa Quanto tempo Eu não ando com esse carro Pensando em trampar com ele Amanhã Amanhã eu volto trampar Tava de férias Pra quem não sabe Tá chegando agora Tava de férias aí E a gente tá voltando Trampar amanhã, velho Então os vídeos aí Vai ficar Vocês tão vendo Que eu tô postando vídeo Todo dia aí Mesmo trampando A gente posta vídeo Todo dia Mas é bem mais Cansativo, né, cara A gente trampo o dia inteiro Lá e chega em casa Ainda tem que editar os vídeos Tem que postar os vídeos Entendeu? Então acaba sendo aí Corrido, mano Corrido de verdade mesmo Vai ter uma série com Voyage Então fique ligado aí Que vai sair muito vídeo No canal ainda Com esse carro Pra muitos que acham Que eu vendi Que eu não sei o que Não, ainda não O carro tá em mãos Antes ele tava dando Umas falhadinhas A hora que você engatava a marcha Ele dava aquelas Aquelas engolidas Sabe? Depois ia Agora não Agora tá suavinho Você engata Ele vai de boinha Não sei o que aconteceu Não, cara Ninguém deixou no carb Tá a mesma coisa Ele de lua Nossa, essa Voyageão da hora Mano, você é louco Tá? Tchau Tchau Tchau